Oi gente, estou fazendo um vídeo para mostrar como é que a gente faz aquela medalha para o festival de flores, que é esse aqui. Bom, como sempre o primeiro passo é abrir, isso é fazenda, lógico, depois abre o hacker para fazer essas medalhas. A gente precisa de 106 mil, então está 19 aqui. Então a gente abre a fazenda, abre o hacker, habilita o hacker na opção 1 por 300, que é a quarta opção, coloca os códigos que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é esse aqui, está aqui para fazer o cupo de laranja. Tá? Fez isso, vem aqui, vai na cozinha, faz o bolinho de laranja, ele está na décima página, clica aqui no bolinho, que vai estar aí não como bolinho, como ponto do festival das flores, e fica clicando aqui até terminar, precisa terminar aqueles 155 mil, aqueles pontos que precisa. Tá gente? Não tem mistério. É só fazer essa receita e ir clicando. Vamos esperar aqui sair. Vocês vão ver que sai um monte de bolinho. Está vendo que mal está tremendo aqui? E agora deu eliminar a página. Mas é isso aí, gente. É só fazer que vai sair um monte de bolinho. Aqui não vai sair porque eu apertei tanta vez, de repente está... Está pensando aqui. Vamos lá. Aham. Mas é isso aí, gente. Ok? Qualquer dúvida, toma o cubinho, vou deixar os códigos na descrição do vídeo. Beijinhos, beijinhos. Ó, agora apareceu. Está bom. Vamos ver. Não, não está bom. Ah, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.